Olá, boa tarde. Estamos a dois meses da visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima e acelera a preparação deste acontecimento. Carmo Rodeia é responsável pelo Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima e está hoje connosco para nos falar das estruturas de apoio aos peregrinos que pretendem ir a Fátima. Iremos conversar dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa. Uma mensagem em favor das crianças que sofrem em todo o mundo marcou a oração dominical do Ângelos. As 40 mortes que atingiram um lar de acolhimento na Guatemala levaram o Papa Francisco a erguer a sua voz pelas vítimas e as suas famílias. Aconteceu este domingo perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro para a oração do Ângelos. Exprimo a minha avicinança ao povo da Guatemala que vive em luto por o grave e triste incêndio escopiado ao interno da casa refúgio virgem da Assunção, causando vítimas e feridas entre as crianças que vi habitavam. Um grave incidente que fez o Papa Francisco recordar outras várias situações de sofrimento que afetam crianças um pouco por todo o mundo. Prego também e pedo e pedo e pedo para todas as crianças e as crianças vítimas de violência, de maltrato, de sfrutamento e de guerra. No segundo domingo da Quaresma, o Papa quis apresentar uma reflexão sobre o verdadeiro significado da cruz, um símbolo que não pode ser banalizado. A cruz cristiana não é uma superlétilha da casa ou um ornamento de endossar, mas a cruz cristiana é um rechame ao amor com o qual Jesus se é sacrificado para salvar a humanidade do mal e do pecado. O dia de Francisco concluiu-se com uma visita à Paróquia Romana de Santa Maria da Canossa, onde se encontrou com crianças, idosos e vários responsáveis da comunidade local com quem celebrou missa. Agência.eclesia.pt, este é o endereço onde pode acompanhar estes e outros temas em atualização permanente. Dentro de dois meses o Papa Francisco estará no Santuário de Fátima para uma visita que já tem um hino oficial. Somos apenas um traço cinzento, estes passos levados pelo vento. Terá quem sabe uma razão, mais além deste muro, um clarão. Sei que Maria nos abre caminhos, a certeza de não estarmos sozinhos. Quando pesava a noite sem fim, seu olhar acendeu. Deus em mim, 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 Deus em mim. Oh Maria, onde quer que vais? Sempre em mim, numa esperança e da paz. Oh Maria, tu sabes que estás no caminho da esperança e da paz. Oh Maria, onde quer que vais? Adorar nos céus, um segredo, um amor que no escuro do medo. A sua luz te acompanha e sustenta, mesmo se não vês, o seu brilho vem. Deus em mim, 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 Deus em mim. Oh Maria, onde quer que vais? Ser peregrino da esperança e da paz. Oh Maria, tu sabes que estás no caminho da esperança e da paz. Oh Maria, onde quer que vais? Deus em mim, 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 Deus em mim. Oh Maria, onde quer que vais? Ser peregrino da esperança e da paz. Oh Maria, tu sabes que estás no caminho da esperança e da paz. Oh Maria, onde quer que vais? Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim. Oh Maria, Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim. Um trabalho produzido pela agência Eclésia que assim deu visibilidade a este tema da autoria de João Gil com as vozes do grupo Vocal Emotion está entre nós a responsável de comunicação do Santuário de Fátima Carmo Rodeia, boa tarde, obrigado por estar conosco há uma grande azáfama neste momento no Santuário de Fátima na preparação desta visita estamos a escassos dois meses da vinda do Papa Francisco escutávamos e víamos este teledisco este hino é sempre, é importante qual é que é o significado também de um hino a enquadrar esta visita do Papa? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite o objetivo do Santuário ao propor ao João Gil este desafio e também ao padre Tolentino de Mendonça para escrever o poema o objetivo do Santuário era ter uma música que por um lado marcasse de facto a visita do Papa Francisco para este centenário mas que fosse um hino que fosse cantável fora do recinto do próprio Santuário de maneira a que as pessoas no fundo também se sentissem envolvidas nesta grande peregrinação que o Papa vai fazer a Portugal em Fátima nos dias 12 e 13 de maio e portanto criamos um hino jovem por isso também a escolha dos Vocal Emotion um grupo jovem que traz, digamos assim, para a música ligeira todos os seus conhecimentos e os trabalhos da música erudita e que portanto interpretou também de uma forma muito interessante esta letra Deus em mim do padre Tolentino de Mendonça e portanto a ideia era ter uma coisa arrejada que fosse reproduzível e facilmente reproduzível por parte das pessoas e por parte dos vários públicos de Fátima porque uma vez que Fátima tem tantos públicos diferentes desde os mais novos aos mais velhos que todos conseguissem de facto entoar este hino o Deus em mim que tem esta estrofe tão fantástica que é com Maria onde quer que vás ser peregrino na esperança e na praza e no fundo esta foi também é um pouco este é talvez um pouco o corolário da mensagem deixada por Nossa Senhora há 100 anos aos pastorinhos e portanto eu penso que tudo encaixou para termos aqui um bom momento de comunicação mas entre estes vários públicos de Fátima como dizia há aqui uma perceção de algum carinho especial pelos jovens alguma atenção particular que o santuário dirija aos mais novos no sentido de também os cativar e as novas gerações também para a mensagem de Fátima naturalmente que sim e os jovens são uma parte muito importante da mensagem de Fátima e sobretudo dos estudos da mensagem de Fátima de facto os apelos do Santo Padre para a Igreja ouvir cada vez mais os jovens também ecoam no santuário de Fátima e portanto nós também queremos atrair e queremos sobretudo fixar aqueles que são os jovens que habitualmente estão na Igreja mas também todos aqueles que se sentem particularmente motivados pela presença do Papa Francisco e que estando mais ou menos afastados da Igreja encontrem nesta peregrinação um bom motivo para ir a Fátima tomar contato com Fátima com a mensagem de Fátima com os seus conteúdos e portanto a música também é uma forma de comunicação e de oração não é? Claro Os protagonistas deste hino e deste teledisco também comentaram a visita do Papa e a importância que Francisco tem nas suas vidas É a música que os une neste caso para cantar a Francisco ao Papa que vem a Portugal como peregrino da justiça e da paz A celebração do centenário das aparições é o motivo principal mas o Papa o que ele representa para crentes e não crentes mobiliza muitos quase todos em torno da sua pessoa O Papa Francisco é uma inspiração foi o melhor que aconteceu à Igreja nos últimos anos foi uma inspiração que conseguiu reunir transversalmente não só os católicos mas acho que de uma forma geral todos os credos reconhecem que é uma figura uma figura muito importante e unificadora e pronto é altamente inspiradora É uma das personalidades mais inspiradoras atualmente e principalmente nesta altura em que vivemos tempos tão atribulados até mundialmente acho que é acho que é uma pessoa extremamente importante Eu já falei com muitas pessoas que não são católicas e também elas sentem-se inspiradas pelo Papa o que eu acho que é um feito extraordinário e é isso que quer dizer o Papa Francisco nesse sentido acho que é único e somos muito abençoados por tê-lo porque de facto ele consegue chamar ele consegue falar às pessoas não aos cristãos mas às pessoas à humanidade É uma pessoa muito próxima do povo muito próxima de nós e é por isso que eu acho que toda a gente o adora e eu também gosto muito dele por causa disso mesmo é uma pessoa muito próxima de todos de todos É muito inspirador tem aquele ar bem disposto e próximo das pessoas com sentido de humor portanto acho que tê-lo aqui é uma bênção enorme de Nossa Senhora portanto no seu centenário é uma grande prenda que nos faz E foi a pensar no Papa na sua presença em Portugal e no que significa para muitos portugueses no contexto do centenário das aparições que o Padre José Tolentino Mendonça fez um poema em torno do tema da visita com Maria peregrino da esperança e na paz João Gil compôs um tema cantado pelo grupo Vocal Emotion Não somos propriamente um grupo de pessoas que se está juntas por razões católicas mas pela música pronto e acho que é um bocadinho a união da música com a religião que também como sabemos historicamente a música sacra é importantíssima acho que é isso acho que é a ideia de podermos estar aqui e sentirmos-nos acolhidos independentemente de quem formos esta música não é só uma música para as pessoas de igreja como se costumam denominar mas é para toda a gente é para é para é para crentes é para não crentes é para pessoas que gostem de música que eu acho que que abrange todos e todas as culturas a letra é muito bonita a música recolhe inspirações da música pop mais recente portanto que dá uma ideia muito interessante da presença da igreja no mundo recolhendo todas as suas boas referências também do ponto de vista musical e portanto acho que é uma boa um bom cruzamento digamos assim entre uma letra piedosa e interessante com referências que são muito atuais no panorama da música é algo jovem também e algo que não é só para os católicos é algo que é também bastante transversal de toda a gente e a ideia é essa é unir a sociedade e Portugal neste momento tão marcante da nossa história Deus em mim 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 mesmo nos momentos mais difíceis mesmo quando nós estamos mais em baixo Deus está em mim e Maria está comigo portanto eu tenho sempre alguém que me protege e isso é muito bom para nós enquanto crentes saber que existe algo que nos protege um hino para a visita do Papa a Portugal apresentado num videoclipe gravado no ambiente dos Valinhos e da Cova da Iria em Fátima a produção é da Agência Eclésia com a assinatura de Luís Costa que realizou Escutávamos então estes depoimentos dos jovens os jovens que protagonizam também cada vez mais grupos de peregrinação que se dirigem ao santuário sei que neste período que antecede a visita do Papa há também a preocupação do santuário de fornecer alguns materiais e alguns subsídios de apoio aos peregrinos é lançado também um apoio na internet um site com indicações úteis quais são estas mais valias e estes subsídios que os peregrinos podem contar na sua deslocação a Fátima? Nós estamos a viver de facto um ano de graça no santuário de Fátima o ano jubilar o ano santo de Fátima que começou no passado dia 27 de novembro e que terminará no próximo dia 26 de novembro em que estamos a assinalar o centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos e portanto no decurso deste próprio ano nós temos um conjunto de subsídios desde logo o itinerário do peregrino onde tem um conjunto de propostas de oração para todos aqueles que se fazem peregrinos possam de facto orientar-se dentro do santuário e orientar aquele que é o objetivo fundamental de uma peregrinação que é o de encontro com Deus através de Nossa Senhora através da oração do Rosário e portanto deste ponto de vista os subsídios que nós vamos ter em Fátima serão os mesmos que teríamos necessariamente neste ano jubilar de resto todas as nossas celebrações terminam com uma oração de consagração à Nossa Senhora que é a oração jubilar e portanto ela vai perpetuar-se também ao longo de todo deste ano de qualquer forma para a visita do Papa e também para facilitar a comunicação nós criámos um site que ontem conheceu a luz do dia digamos assim que ficou online onde há um conjunto de informações úteis dirigidos essencialmente à imprensa mas também ao comum dos peregrinos no sentido de obter informações tão comezinhas quanto estas como chegar a Fátima como chegar a Fátima a pé quais são os pontos estratégicos de uma peregrinação em Fátima a história e a biografia dos pastorinhos conteúdos relativos à mensagem de Fátima portanto há um conjunto muito diversificado de informação que vai desde a informação mais de utilidade pública até a informação de cariz mais teológico digamos assim onde se possa perceber de facto o que é que é o acontecimento de Fátima há 100 anos o que é o acontecimento de Fátima hoje em termos de vivência e de peregrinação e como o santuário está de facto habituado a algumas multidões porque as peregrinações sobretudo de maio de agosto e de outubro três das seis grandes peregrinações aniversárias internacionais são sempre momentos de grande afluência de peregrinos a Fátima o que nós fizemos foi reforçar as estruturas que já existem para o acolhimento aos peregrinos um santuário é um lugar privilegiado de acolhimento e é isso que nós procuramos fazer todos os dias naturalmente que nestas épocas de maior afluência procuramos reforçar todos os serviços de maneira a podermos responder de uma forma simpática atenciosa e ao mesmo tempo acolhedora para que efetivamente os peregrinos se sintam em casa naqueles dois dias que ali estão estas notícias de uma grande afluência que é esperada para Fátima para os dias 12 e 13 de alguma forma o reforçar muito esta questão das multidões poderá afastar algumas pessoas da vontade de ir a Fátima? Para ir a Fátima não é preciso inscrição prévia e portanto aquilo que nós santuário fazemos e todos os colaboradores do santuário porque naturalmente também é importante deixar aqui uma palavra que todas estas coisas se fazem devido à enorme e vastíssima e diversificadíssima rede de voluntários que o santuário tem desde a Associação de Servitas de Nossa Senhora de Fátima até naturalmente a outros voluntários que todos os anos todo o ano estão disponíveis para ajudar nas celebrações para ajudar nas grandes peregrinações no acolhimento aos peregrinos a pé etc mas dizia eu que não havendo este requisito prévio da inscrição o desafio que o santuário faz é todos aqueles que quiserem rezar com o Papa Francisco porque é isto que ele vai fazer a Fátima é rezar com os portugueses pela paz vem rezar com os portugueses pelas intenções da igreja portanto todos aqueles que quiserem rezar com o Papa que o façam e que venham até Fátima os pormenores da visita vão sendo divulgados à medida que se pode porque também há um plano de segurança e há situações que o santuário e as autoridades de segurança também querem acautular e tratar neste momento sim naturalmente que as questões da segurança são sempre questões importantes e não são só por causa da visita do Papa em qualquer circunstância onde há um grande aglomerado uma grande multidão há sempre problemas de segurança naturalmente que o santuário não tem essa competência e essa competência está adestrita às autoridades nacionais que zelarão pelas questões de segurança naturalmente sempre em articulação com o santuário e essa também para nós é uma preocupação embora não haja especiais reforços no sentido daquilo que é o normal em Fátima mas foram feitos alguns investimentos neste sentido também no sentido de manter a segurança e zelar também pelo conforto dos peregrinos em Fátima sobretudo o conforto dos peregrinos é bom que os peregrinos saibam que os seus donativos são de facto para melhorar as condições do seu acolhimento esse é talvez o grande desafio que o santuário de Fátima tem tido sempre entre mãos que é melhorar cada vez mais os espaços celebrativos melhorar cada vez mais os espaços e as áreas sociais foi feito um investimento bastante grande na melhoria por exemplo dos parques de acolhimento dos peregrinos criando-lhes zonas de lazer zonas de algum conforto e bem-estar nomeadamente com a introdução de mobiliário urbano de arborização etc sobretudo à volta da parte norte digamos assim do santuário de Fátima que foram os parques mais intervencionados e portanto esse tem sido sempre uma preocupação também fizemos obras no recém cinto nomeadamente no asfalto pavimentando e corrigindo algumas coisas que tinham que ser corrigidas e portanto tudo isso faz parte digamos assim dessa atenção que o santuário procura dar àqueles que são os seus principais utilizadores que é de facto são de facto os peregrinos muito bem caro-me continuamos então a acompanhar com toda a atenção o aproximar-se deste grande acontecimento em Fátima e para o nosso país obrigado pelas suas presenções aqui entre nós um olhar sobre a vinda do Papa ao nosso país faltam apenas dois meses para Francisco visitar o santuário de Fátima já no final eu recordo apenas que mais logo ainda pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1 quando forem 22 e 45 tenha até uma muito boa tarde e até amanhã se Deus quiser